Você comete um crime, vai para o presídio, chega no presídio, sabe o que é que você tem direito? A receber dinheiro, obviamente, porque a gente sabe que tem aquele auxílio, do auxílio detento, aí você tem comida de graça, tem dormida e tem segurança. Só que para melhorar, agora os detentos estão fazendo ventosoterapia. Exatamente, meu filho, em Pernambuco, detentos estão recebendo sessões de acupuntura e ventosa para relaxar em presídios. E tudo isso está sendo promovido pelo governo do estado de Pernambuco. As ações fazem parte de diversas iniciativas de saúde voltadas aos presos. Neste mês de março, promovida pela governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira. A Secretaria de Administração, Penitenciária e Ressocialização está fazendo aí diversas ações de saúde voltadas aos detentos. Neste mês de março, nas unidades prisionais da região metropolitana do Recife e no interior do estado. No presídio Marcelo Francisco de Araújo, no Complexo do Curado, foram promovidas sessões de ventosoterapia e auriculoterapia em detentos que trabalham na unidade. Na unidade de Vitória de Santo Antão, houve o complemento do esquema vacinal contra a Covid-19 e a abertura da campanha de vacinação contra a influenza, beneficiando aí mais de 100 reeducandos. A vacinação contra a influenza também foi realizada no presídio desembargador Augusto Duque em Pesqueira, onde foram imunizados 208 detentos. Já o presídio Itaquitinga focou no combate às infecções sexualmente transmissíveis, com a realização de 100 testes rápidos. Essa matéria maravilhosa está no portal da prefeitura. O governo do estado de Pernambuco agora está dando um relaxamento para os detentos. É, meu produtor, o negócio agora roubou, matou. Vai para o presídio, relaxa. Aumenta aí o suco. Vai sentindo a paz. É, rapaz, uma massagem. É uma sessão de terapia. É para os meninos ficarem bem cuidados lá dentro. Aí agora eu quero perguntar, pode tirar a música que eu já estou arretado com isso? Agora eu quero perguntar quem é roubado, quem é assaltado, se faz ventosoterapia, se faz terapia. O cara roubado mal consegue registrar um boletim de ocorrência, rapaz. Tanta coisa para o governo do estado de Pernambuco se preocupar. Aí vem se preocupar em fazer ventosoterapia dos vagabundos. Tudo bem que alguns precisam, tem que ter aquela coisa dos direitos humanos. É só para isso que os direitos humanos serve. Mas cadê o restante da sociedade? O fumo está entrando pesado, rapaz. E o governo do estado está nem aí, não está preocupado com nada. A governadora sabe mandar fazer ventosoterapia dentro dos presídios. Rapaz, eu vou dizer, viu, Raquel. Raquel, Raquel. Que decepção, Raquel Lindo. O povo está morrido contigo, moleque. O povo está arretado. Se arrependimento matasse, metade da população pernambucana ou mais da metade já tinha ido embora. Para as cidades de pé junto. Tanta coisa, mulher, para tu se preocupar. Minha filha, pelo amor de Deus. Os policiais estão aí, lutando para ter o reajuste salarial. Querendo valorização. A polícia civil no mesmo caminho. Os policiais penais estão até agora, meu Deus do céu, deitados. Esperando essa nomeação da derrota que não sai. Mas não. Vamos se preocupar em dar uma sessão de relaxamento. Uma sessão de ventosoterapia para os meninos de vó que vão para as unidades prisionais. Porque foi coisa errada. Se sabe o que é errado, vai preso. Aí se solta. Faz a mesma coisa? Não adianta mais dessocializar, não. É botar a tanca em cabocce. Raquel, Raquel. O povo está travo contigo, mulher. Ó, vou te dar um bisu. Você não disse. Ou a senhora, né? A senhora, para ficar algo mais respeitoso. A senhora não disse. Que iria valorizar. Que seria prioridade. Que iria cuidar pessoalmente. Minha filha. A senhora é delegada, governadora. A senhora tem um impedimento de segurança pública. A senhora é PHD, se brincar. Delegada federal. Pernambuco. Está uma desgraça em segurança pública. Está uma miséria em saúde. Mas estrada é o buraco do satanás. É estourando pneu o tempo todinho. Mas a preocupação do governo do estado é o quê? Fazer ventosa terapia nos detentos. E a valorização dos policiais. E o apoio. O suporte jurídico que não tem. Raquel, Raquel. O tempo está passando, viu? Esse negócio de arrumar a casa já acabou.